Música Salve galera, tô com a Clássica da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as melhores dicas para você completar aí o evento das tampinhas, beleza galera? Para quem não sabe, dá para completar aí o evento sim várias vezes, infinitamente, de uma forma surpreendente, tá? Para você aqui galera, está aparecendo a decoração, tá? Que eu vou mostrar também lá na base, tem vários vídeos aí no canal que eu gravei mostrando, tá? Beleza? E mano, você atualiza de graça isso daqui e infinitamente vai ficar vindo essa premiação aqui, tá galera? Beleza? Porém, já gravei vídeo explicando, né? Só deixando e mostrando para você que é novo no canal e não viu essa premiação, né galera? Hoje as dicas vão funcionar aqui para não dar erro no bug das tampinhas, tá? Para quem não sabe, tem um bug novo aí das tampinhas, o antigo ele foi corrigido, tá galera? Esse evento não dá para concluir sem esse bug, a não ser você comprar muitas e muitas e muitas moedas para tentar completar a primeira parte A primeira parte, galera, que é essa daqui, você vai gastar no mínimo 11k de tampinhas É 11 mil, eu gastei quase, acho que foi 12 mil tampinhas eu gastei aqui mais ou menos Eu fiz até um corte, tem um vídeo aí, vai nos vídeos recentes aí, tá galera? Eu gastei 12 mil tampinhas para pegar a primeira premiação, gastei tudo praticamente, né? Não estou conseguindo sair desses 2k, mas eu estou conseguindo fazer aí, tranquilo, porque está vindo muito jackpot, galera Muita arma, vou até mostrar para vocês ali como é que está o baú, beleza? Então, dessa forma aí, o primeiro, o bug das tampinhas, tá? O bug das tampinhas, se você não sabe como que fazê-lo, galera, na descrição aqui desse vídeo vai ter o link para você acessar o grupo do WhatsApp, beleza? Tem o grupo do WhatsApp, só pedir o vídeo lá, tá? Ele está privado, do bug das tampinhas Ou me chama no PV e pede o vídeo do bug das tampinhas, tá? Grupo e página do Facebook está fácil, página mais fácil ainda, você não precisa estar entrando no grupo, né galera? Só ir lá, está conteúdo em destaque No Telegram, também tem lá no Telegram o bug No Discord, tá? Vai estar na guia escrito Avisos, beleza? Tem bate-papo lá, vai estar na guia escrito Avisos Agora, aprendeu a fazer o bug das tampinhas, tá galera? Vem as dicas, isso mesmo Tem gente que está reclamando Que está dando erro No bug das tampinhas, nas marcações E aqui eu vou passar algumas possíveis Soluções, e é a que eu estou fazendo nesse exato Momento e está funcionando Assim que tiver alguma outra novidade e tudo mais aí Eu gravo outro vídeo para vocês, né? Até eu vi aí Jean, está assistindo aí, mano? Se aquele... Eu vou testar, tá? Aqui está normal para mim, beleza? Está normal dessa forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o Jean, ele mandou no grupo que ele está fazendo da forma completa, mano Parece que ele pegou cada ponto que eu... E fez ao contrário Não, cada ponto que eu... Ele fez ao contrário, tá galera? Então, cada ponto que eu falar aqui Você tenta fazer Se não funcionar, acredito que funciona Para mim, está indo de boa Faça ao contrário, né? Caraca, beleza? É o seguinte Não tem aquelas latinhas, galera Que aparece Essas latinhas aqui, ó Tá? Que aparece duas latinhas E vem somente ela A... Ela só devolve o valor para você Bom, galera Para você poder estar Fazendo as marcações Você tem que colocar 50 Nela Também, tá? Beleza? Você tem que jogar Sempre de 50 Eu estou jogando de 10 aqui Só para ver Se vem as latinhas Eita, galera Pior que ela vem direto Agora que eu quero que ela venha Ela não vai vir, né? Ó Já veio uma marcação da hora Que eu perdi, né? É, vou parar aqui, tá? Já era para eu estar fazendo O bug das tampinhas aqui Não veio a latinha E veio um monte de premiação Boa, tá? A primeira coisa, galera A primeira dica É sempre quando você for fazer a marcação Fazer a marcação só de 50 Tá? Você corta Faz a marcação de 20, 30, 40, 50 Aí o quanto que você quiser Beleza? E só de 50 Faz a marcação, né? Aí quando você voltar para Colocar Fazer as apostas maiores Com as marcações que você fez Tá? Nos jackpot Beleza? Que você marcou Você tem que jogar 50 também Não pode jogar menos Não pode dar erro Nessas latinhas que eu falei para você Também tem que jogar 50 Se não dá erro Beleza? Ela não dá muitos pontos aí Porém tem que jogar 50 nela também Tá, galera? Senão vai acontecer esse erro E de preferência Quando você foi lá Fez a marcação toda Vai apostar agora para ganhar a premiação Corta também, tá? Você fez a marcação Vai de 50 Né? Corta a NED também, né? Você está entendendo o que eu estou falando Se você sabe o bug, né? Que traga? E vai fazendo aí A marcação Normal Se der algum erro Galera Como está cortada Você não vai perder as tampinhas Beleza? Eu estou fazendo assim Eu vou lá Corto Faço a marcação de 50 Eu estou fazendo 50 40 Entendeu? Beleza? Para cima disso Dá muito trabalho, mano Muita contagem, né? Aí eu vou, né? Volto No jogo aí Beleza? Fiz a marcação Corto de novo E vou apostar 50 Em tudo, né? 10 nas que não vem prêmio E 50 Em tudo Nas latinhas No checkpots Entendeu? Com a NED cortada Tá, galera? Aí se não der erro nenhum Você liga a internet Normal Fica com a premiação Sai do jogo normal Faz o seu auto save aí Beleza? E entra de novo E faz a marcação novamente Tá, galera? Pode ficar até um pouco confuso aí Para quem não sabe Como que faz o bug Tá, galera? Então, para você Que não sabe Como que faz o bug Primeiramente Você precisa assistir O vídeo, tá? Então, essas aí São as principais dicas Para você poder Estar fazendo O bug das tampinhas Primeira dica Sempre jogar De 50 Vai jogando De 10 Só se você não tiver Tampinhas O suficiente Você precisa estar Juntando aí As tampinhas Para você poder Começar a fazer o bug A partir do momento Que você tem tampinhas Fazer Somente de 5 Ó, invasão de vingança Somente de 50 Tá? Beleza? Corta a A, né? A internet Toda vez que der a latinha Marca as latinhas Jackpot Marca os jackpot Entendeu? Beleza? E faz esse procedimento aí Cola a A pasta Normal Volta, né? E corta a internet E faz aí A sua marcação Que você fez Após tudo Se tiver Tudo certinho Você vai lá E liga a internet De novo aí E faz o seu AutoServe A recompensa final É essa daqui Ó, ainda está ligada Vou conseguir mostrar Para vocês aí Então dropou 40 tampinhas Aí, beleza? Olha aí, galera Dropou 40 tampinhas Muito bom Tá? E a premiação Final aí A gente vai pegando Eu já peguei várias Olha aqui, ó Ó, ó Paredes reforçadas Aí e tudo mais Até mostrei como é Que funciona, né, galera? Aqui, ó Você pode estar colocando Eu vou juntar tudo aqui Depois eu vejo Como é que eu faço Para poder estar Utilizando Olha aí as paredes Eu já estou com É a segunda vez Quantas vezes você já pegou Ó, tá vendo? As paredes level 5, galera Quantas vezes você já pegou Essas recompensas aí, mano? Já estão lotados aí? Quanto é? Já a terceira Quarta vez? E outra, galera No último vídeo que eu postei Aí eu respondi Todo mundo, né? Se assistiu o vídeo Até o final aí Comentasse Coxinha, né, galera? Beleza? Então a palavra-chave Desse vídeo aqui, galera Vai ser Bolinho Comenta aí Se você assistiu Até aqui E no próximo vídeo aí Eu mando um salve, né? Vou colocar Não tem a figurinha que aparece aí Eu coloco a figurinha Do seu canal, beleza? Então só comentar aí Bolinho É a palavra-chave Vai estar aparecendo aí também Em algum momento do vídeo Para você poder estar digitando Beleza? Galera, então foi essa A dica de hoje Beleza? Deixa eu colocar mais os itens Para cá Se ficou com alguma dúvida aí É melhor que você entra no grupo Beleza? Pois nos comentários do vídeo aí Não tem como explicar muito Pode deixar também Nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou responder Porém É melhor que você entra no grupo aí E faça a sua pergunta lá, tá? Que aí fica bem mais fácil aí Para eu ou outras pessoas Estarem respondendo aí também Se caso não souber Tá bom? Ah, as carteiras estão aqui Eu acho que eu trouxe As outras para cá Deixa eu ver Como é de carteira? Poxa, eu espero que eu tenha guardado aqui Porque eu não sei Onde foi que eu coloquei elas, não Tá? Ah, tá aqui Ainda bem, beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui!